Olá, tudo bem? A sexta-feira também deve ser um dia de temperaturas mais baixas em todo o estado. O outono deve seguir com cara de inverno amanhã e os termômetros podem iniciar o dia com apenas 8 graus aqui em Novo Hamburgo. No Vale dos Sinos, as temperaturas oscilam entre os 8 e os 20 graus. O dia deve permanecer seco, não há possibilidade de chuva. A sexta-feira também será de frio no Vale do Paranhana. A temperatura mínima fica em 8 graus e a máxima em 19. O Vale do Caí também terá um dia de temperaturas baixas. Seguindo a tendência da região, os termômetros ficam entre os 8 e os 19 graus. A região das Hortências terá um amanhecer de muito frio. O dia começa com apenas 3 graus e as máximas alcançam apenas 13. Não há possibilidade de chuva para o litoral norte. Os termômetros marcam mínimas de 9 graus e máximas de 19. E no Vale do Gravataí, o tempo também permanece seco durante a sexta-feira. As temperaturas ficam entre os 5 e os 19 graus. E prepare-se, porque o frio deve continuar no feriadão do trabalhador. A possibilidade de chuva é baixa. Tchau!